Seu Desejo Fui refém Pra não pensar em você Em outros corações entrei por um momento Mas foi tudo ilusão É que na verdade eu buscava Um amor igual ao seu Em outros corações Pra tentar te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito banais Pra enganar meu coração E mesmo desse jeito eu tentei encontrar Um amor igual ao seu Que me fez feliz demais Depois disse adeus Será que já me esqueceu E enquanto isso eu Vou te amando Já não tenho seu amor Seja do jeito que for Vou te amando Será que já me esqueceu E enquanto isso eu Eu tô te amando Inventei paixões em outros corações Pra tentar te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito banais Pra enganar meu coração E mesmo desse jeito tentei encontrar Um amor igual o seu Que me fez feliz demais Depois disse adeus Será que já me esqueceu E enquanto isso eu Vou te amando Já não tenho seu amor Seja do jeito que for Vou te amando Será que já me esqueceu E enquanto isso eu Vou te amando Obrigada Obrigada Lembro a nossa história Eu trago na memória Cada momento eu Me senti uma criança Quando me apaixonei Por seu sorriso Agora eu sei que não era uma fantasia Valeu a pena esperar Por você Por você Meu amor Eu acreditei Eu acreditei Que era pra sempre E conquistei E conquistei cada parte do seu coração Meu coração Sou quem é Meu amor Eu acreditei Eu acreditei Cada momento Cada momento eu Cada momento eu Eu Me senti uma criança Quando me apaixonei Quando me apaixonei Por seu sorriso Agora eu sei que não era uma fantasia Valeu a pena esperar Eu acreditei Que era pra sempre E conquistei E conquistei Cada parte do seu coração Que é É meu para sempre E sei que valeu A pena esperar Alessandro E quando chega a noite Eu chamo seu nome Desejando Desejando você Que nem por um segundo Que esteve ausente Do meu pensamento Lembro a nossa história Eu trago na memória Cada momento Cada momento eu 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 acreditei Que era pra sempre E conquistei Cada parte do seu Coração Coração Que é É meu Para sempre E sei que valeu A pena esperar Pra ter seu olhar O amor O amor É pra sempre Alessandro Alessandro Entre nós Hoje eu quero ouvir Sua voz Ouço o meu sexto sentido Perdi pra eu ficar Ouço o meu Pedir pra eu te aceitar O tempo passa lá fora Mas aqui parou Temos que resolver Esse amor Saiba Fiquei contando os dias Ah Pra te ver de novo Saudade demais Eu fiz tantos planos Eu contei os dias pra encontrar você E eu conversava até com as paredes Perdi a noção do tempo sem você Não dá pra pedir que estou vim sem você E Deus tá dando pra nós um presente O meu coração tem metade do seu Te amo Te amo O meu coração tem metade do seu Te amo Te amo O meu coração tem metade do seu Escuta assim ó Eu sou o meu sexto sentido Pedir pra eu ficar Ouço o meu Pedir pra eu te aceitar O tempo passa lá fora Mas aqui parou Temos que resolver Esse amor Saiba fiquei contando os dias Ah Pra te ver de novo Saudade demais Eu fiz tantos planos Te amo Eu contei os dias pra encontrar você E eu conversava até com as paredes Perdi a noção do tempo sem você Não dá pra pedir que estou vim sem você E Deus tá dando pra nós um presente O meu coração tem metade do seu Te amo Te amo Eu quero você comigo Eu já fiz tantos planos Te amo Eu já fiz tantos planos Alessandro, é o seguinte Eu contei os dias pra encontrar você E eu conversava até com as paredes Perdi a noção do tempo sem você Não dá pra pedir que estou vim sem você E Deus tá dando pra nós um presente O meu coração tem metade do seu Te amo Eu quero você comigo Eu já fiz tantos planos Te amo Eu ouvi meu sexto sentido Quero você comigo Te amo Não quero silêncio entre nós Eu quero ouvir sua voz Te amo Te amo O meu coração tem metade do seu Te amo Seu desejo Olho ao meu redor Tanta gente, eu me sinto tão só No seu sol, chuva no meu coração No seu sol, chuva no meu coração Como vou trabalhar Pensamento em outro lugar No seu sol, chuva no meu coração E as flores do nosso jardim Já não tem perfume nem cor Não são mais belas De noite pra mim tanto faz Meu relógio parou em você Me traz de volta a mais Minha banda linda Quando chega tudo ganha cor Isso é amor Sinfonia é ouvir tua voz Tua presença perfuma meu lar É bom demais te amar Eu te amo Só você É quem vai Brilha o sol Brilha o sol No seu sol, chuva no meu coração No seu sol, chuva no meu coração No seu sol, chuva no meu coração Amor Amor, o meu presente é viver do passado Meu tempo estacionou Nas lembranças de nós dois Baby, ainda estou Apaixonado por você que eu nem mais consigo Eu quero tanto seu calor Só com você eu sou Feliz e digo sem medo de errar Foi Deus Foi Deus quem fez eu te encontrar Você é tudo que eu sonhei Pra mim Pra sempre é pouco pra te amar Chama Chama Pra sair e me divertir Eu quero tanto seu calor Só com você eu sou Só com você eu sou Quero ouvir Eu estou Estou vivendo Você é tudo que eu sonhei Pra mim Pra sempre é pouco pra te amar Meu amor Meu amor Esse é o baú Pra dizer Pra dizer A vida inteira A vida inteira A vida inteira Eu quero tanto seu calor Que eu sou Que por todo esse tempo Eu esperei por você Deixa eu te amar Depois Te amar Te amar Mil perdões se eu errei Se eu te peri Te magoei É que eu me deixei É que eu me deixei É que eu me deixei levar Por ilusões Por ilusões Por sensações O caminho que eu segui Não tinha emoção Não tinha o seu amor E foi aí Que eu me deixei Sem ter a quem amar Sem ter você Pra mim Eu juro que Não Eu não vou mais errar Me aceite outra vez Eu juro que Não Eu não Eu não vou mais viver Se não for por você Uma lágrima caiu Mas é que eu me deixei De repente De repente Levantei E quando olhei Em frente à porta era você Quase não Eu quero ouvir Quem sabe diz aí Eu não vou mais viver 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 Olha a sua volta Tudo está No mesmo lugar Coisa linda Eu não vou mais viver Eu não vou mais viver Eu não vou mais viver Só você Só você Eu não vou mais viver Uma Ninguém E você voltou Volta amor Que eu continuo Só você Amando vocês Não adianta nem dizer Pra eu tentar te esquecer Porque você já está em tudo Está na dor e no prazer Tente entender E mesmo que você me deixe Igual um peixe fora d'água E mesmo que você me afogue Em desilusões e mágoas Eu vou seguir seus passos Na distância feito espião Eu vou fingir que tudo não passou de uma Desatenção E que você ainda me ama Como eu te amarei E até o fim de tudo ao teu lado Sempre estarei E eu quero ouvir assim, vem! Ah, porquê? Quero me fortalezar! Porquê? Eu não consigo viver longe Porquê? 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 Eu dependo, eu preciso de você Somos nós Porquê? Eu dependo, eu preciso de você Pra te ter Fiz um pedido e eu sei Por onde andei Aprendi a te amar sonhando Dediquei meu sentimento De coração Te copiar Eu te amei Por onde andei O amor Me deixou Aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinha na calçada E aí? E mais? Quando a cidade adorneceu O anjo me apareceu Era você Na minha vida Eu vi Brilhar no céu Como eu sou A luz na minha direção Era você Na minha vida Contarei os minutos E as horas do dia Para sempre em seus braços Sentir essa magia Meu amor Eu te entrego Vai ser pra toda a vida Que eu te juro Pra sempre Viver essa alegria Minha paixão é você Doce prazer Sem você eu não consigo mais viver Meu amor Se eu não consigo mais Se eu não consigo mais Escuta essa aqui Essa é pra você que tá sofrendo Foi abandonado Largado Mas mesmo assim ainda ama Ama a pessoa Pega o telefone Liga pra ela e fala assim Não diga que não te amei Não diga que eu não entreguei O meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Quero ouvir assim Tu me aceitasse como eu sou Mas eu notei Você mudou Ficou tão afastada Se ontem tive um outro amor Foi no passado Acabou Passado é passado Quero ouvir assim Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos muitas coisas pra falar Mas deixa de orgulho Vem logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com ressentimentos Ficando afastados Você tem uma chance para o coração O amor está do nosso lado E o passado é passado Não diga não Eu fui te perder Não consigo entender Ficou triste o meu olhar Já nem tento mais te encontrar Uma noite especial Foi que eu te encontrei Me encantei Me encantei Com você Me chamando Para te amar E agora eu quero ouvir assim Eu te amei Eu te amei E agora eu não Não sei voltar E agora eu quero ouvir assim Ficar Sem pensar em você O seu amor Ficou um Pra sempre Em meu Em meu viver E não sai nunca mais Não sei viver Sem você Eu quero te amar Mais uma Prepara o corpo e o coração Se amar você É loucura demais Sou assim Louco por seu amor Se amar você É viver De sonhar Sou assim Sou assim Mais que um sonhador Chama! Ando por aí Só pensando em você Pois sei que o nosso amor É maior É maior Que o céu de estrelas É maior Que qualquer infinito É maior Que o mar Pra se navegar Te amar É um sonho Pra viver Sem nada Pra dizer É só imaginar O amor Que você dá Pra mim É um grande amor Sem fim Não dá pra comparar Eu sinto falta Dos teus olhos De como me É como se não É no sentido Mas eu nunca te disse Cara, eu nunca te disse Agora diz Eu sinto tanta saudade Eu também senti Acredite Ainda te quero Depois de tudo Que passamos Sinto falta de Você Você Sinto falta de você De você Olha pro céu Pra não ter medo De chorar Corujo até glas Viver a vida Sem pensar No que passou Mas por favor Não volte atrás Pra que fingir Que a história apenas começou É triste É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais Um coração Um coração Não vai mais bater Assim Seria bom Até um coração Até um toque de ilusão Quem sabe Quem sabe solta a voz Mas eu já sei Você também Chegou ao fim O nosso tempo já passou É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Uma vez e nunca mais É triste eu sei Mas foi Uma vez e nunca mais Já não curarei Tua solidão Quando hoje Suas histórias Tua solidão Suas histórias Tua solidão E perdemos a cor Mas você é De calma Eu vivo buscando Em alguém Alguma coisa Que eu sei Que só existe Só existe em Fortaleza Eu quero a metade De mim Que é você Porque isso Que razia o mundo E que me faz Viver E eu Eu não aguento mais Essa saudade E essa solidão Que me faz Me faz Viver Tudo que eu quero Eu quero ser de calma Tô te esperando Eu amo você Só sem te querer Minha vida tem sentido Se tiver você Tudo que eu quero Eu quero ser de calma Tô te esperando Eu amo você Minha vida tem sentido Se tiver você Minha vida tem sentido 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 Quem gostou faz barulho que a gente gosta Não dei valor antes de te perder E você me falou que ia me esquecer Essa é a minha culpa Mas se quiser começar tudo do zero Eu mudei meu amor, tô falando sério Baby, volta pra mim Perdi você Sem você Pra mim não dá mais Perdi você Sem você Pra mim não dá mais É a única Os seus desejos Foi fortaleza Não dei valor antes de te perder E você me falou que ia me esquecer Você é minha culpa Mas se quiser, começa tudo do zero Eu mudei meu amor Tô falando sério, orangão Baby, volta pra mim Eu pensei que eu podia viver sem você Mas eu me enganei, me perdoe, eu errei, vacilei Eu fui muito imatura Só agora percebo que nós dois somos com a lua e o mar Não dá pra separar, por favor Baby, volta pra mim Perdi você Sem você Pra mim não dá mais Perdi você Sem você Pra mim não dá mais Perdi você Sem você Pra mim não dá mais Perdi você Se você Sem você Pra mim não dá mais Eu não sei Oh, 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 oh Não consigo olhar no fundo E enxergar as coisas que me deixam no ar As várias fases e estações Me levam como o vento Um pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Somos nós O seu desejo Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar O universo conspira A nosso favor É consequência do destino É o amor Pra sempre Eu vou te amar Mas talvez Eu vou te amar Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que o meu amor Que o meu amor Até o mundo acabar 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 Preparo o próprio coração Falou que não sou Por quem você pensou Que nunca te amei Te amo E falou também Que não corresponde Me diga que não é Verdade Eu não quero ouvir Ouvir você dizer Que não te quero mais Te quero E fala que eu sou Sou o seu amor Que nunca vai me deixar Oh, baby Oh, baby Eu não posso mais viver Sem você não dá Só você me faz sentir Esse amor Esse amor Que não vai ter fim Vamos lá Baby Eu não posso mais viver Sem você não dá Só você me faz sentir Só você me faz sentir Esse amor Eu não posso mais viver Eu não posso mais viver Esse amor E não vai ter fim E não vai ter fim E não vai ter fim Alessandra 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 Eu não posso mais viver As estrelas As estrelas se recusam a brilhar O segundo leva horas pra passar Tô sentindo falta A vida A vida ficou muito chata E fria Eu queria alguém Que acendesse a luz Esse tipo de energia Que seduz E que mostra o caminho Ninguém vive feliz Sozinho Tudo que eu queria Era sentir De novo amor Eu daria tudo Pra sentir De novo amor E se eu abrir O meu coração Eu só te peço Que não me detone Outra vez Seu desejo Somos nós Somos nós Tem momentos Que eu nem sei O que é real Ou se alguém No mundo Sente o que eu senti Alguém de verdade Chega de sonhos Pela metade Tudo que eu queria Era sentir De novo amor Eu daria tudo Pra sentir De novo amor E se eu abrir O meu coração E a minha alma Te convidar Todo cuidado Pra não ferir Não jogue os meus sonhos Para outra vez De volta praımız Outra vez De volta pra amor De volta pra amor De volta pro amor De volta pro amor De volta Pro amor Para, nem tenta Tira essa mão boba da minha nuca agora Senão o meu corpo não aguenta Você vai querer me beijar Depois vai me levar Pra sua cama Entre quatro paredes Não é fácil segurar a bronca A sua armadilha já vem pronta Não vou me entregar Pra quem tem dona Eu não sou dessas Quer ficar comigo Terminar com ela Casal é só de dois Se for de três não brinca Eu não sou dessas Quer ficar comigo Terminar com ela Casal é só de dois Se for de três não brinca Para, nem tenta Tira essa mão boba da minha nuca agora Senão o meu corpo não aguenta Se não o meu corpo não aguenta Você vai querer me beijar Depois vai me levar Pra sua cama Entre quatro paredes Não é fácil segurar a bronca A sua armadilha já vem pronta Não vou me entregar Não vou me entregar Não vou me entregar pra quem tem dona Eu não sou dessa Eu não sou dessas Quer ficar comigo Terminar com ela Casal é só de dois Se for de três não brinca Eu não sou dessas Quer ficar comigo Terminar com ela Casal é só de dois Terminar com ela Terminar com ela Seu desejo Nosso desejo Desenho Como não me lembrar Se eu joguei Um balde de água fria Você tem mil razões Para agir com essa ironia Talvez a gente tenha que tirar o tempo Pra pensar e eu pra me arrepender Você pra mim Talvez a gente tenha que tirar o tempo Pra pensar e eu pra me arrepender Você pra me perdoar Quando cai a noite Também cai essa saudade de te ver Peço pra uma estrela Ela me trazer você Me lembra Eu joguei Um balde de um balde de água fria Você tem mil razão Talvez a gente tem mil razão Para agir com essa ironia Você pra me perdoa Pra me perdoar Quando cai a noite Quando cai a noite Quando cai a noite também Tu cai a noite Eu me perdoa 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 Seu desejo Escuta sim Aqui mais uma vez estou Sentado falando de amor E nada poderia ser melhor do que olhar pra você Na varanda, no cantinho Eu cigarro, a taça de vinho Caçando as melhores das palavras pra cantar pra você Se o mundo acabasse e você não existisse Ainda seria perfeita pra mim E eu te amaria pra sempre Se o tempo parasse, eu fosse ao futuro Voltasse ao passado, você ainda seria tudo Que me faz respirar Que me faz respirar Quando você encontrei razão pra viver Transformou meu mundo e é melhor com você Sem você eu não me encontro Da varanda eu olho, tá vazio o quarto A saudade vem, fico chorando baixo Até você voltar Até você voltar Eu fico com o seu retrato Na varanda, no cantinho Eu cigarro, a taça de vinho Caçando as melhores das palavras pra cantar pra você Se o mundo acabasse e você não existisse E eu te inventasse Ainda seria perfeita pra mim E eu te amaria pra sempre Se o tempo parasse, eu fosse ao futuro Se o tempo parasse, eu fosse ao futuro Voltasse ao passado Você ainda seria tudo Que me faz respirar Que me faz respirar Com você encontrei razão pra viver Transformou meu mundo e é melhor com você Sem você Sem você eu não me encontro Sem você eu não me encontro E da varanda eu olho, tá vazio o quarto A saudade vem, fico chorando baixo Até você voltar Com você encontrei razão pra viver Transformou meu mundo e é melhor com você Sem você Sem você eu não me encontro E da varanda eu olho, tá vazio o quarto A saudade vem, fico chorando baixo Até você voltar Até você voltar Eu fico com o seu retrato Avisa que eu cheguei! Fortaleza! Seu desejo! Vem, safadão! Eu não posso mais amar Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz sentir Vamos direto aos fatos A gente só se sente dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansada desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me ame Além de uma transa acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça me sentir especial Tô fora desse seu vazio Sentimental Faz barulho fortaleiro Vai, safadão! Eu não posso mais amar Alguém que diz me amar assim Na cama me faz suspirar Mas nada mais me faz sentir Mas nada mais me faz sentir E vamos direto aos fatos A gente só se sente dentro de um quarto Depois vai cada um pro seu lado Eu tô cansado desse relacionamento raso Eu não quero mais esse amor Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me ame Além de uma transa acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça me sentir especial Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que me ame Além de uma transa acabou, tá legal Eu não quero mais esse amor Superficial Eu quero amar alguém que no simples olhar Faça me sentir especial Eu tô fora desse seu vazio sentimental Eu tô fora desse seu vazio sentimental Eu tô fora desse seu vazio sentimental Não tenha culpa se teu beijo encaixou tão bem Se nossos olhos não tem olhos para mais ninguém Se meia hora depois que a gente se solta Sente saudade Então por que não dorme aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama Se preferir cê pode ficar a semana Porque comigo você nem ia embora Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra caber com os dois Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra caber nós dois E a cama de caça eu amo depois Não tenha culpa se teu beijo encaixou tão bem Se nossos olhos não tem olhos para mais ninguém Se meia hora depois que a gente se solta Então por que não dorme aqui? Minha camisa pode ser o seu pijama Se preferir cê pode ficar a semana Porque por que não dorme aqui? Muda pra minha vida Muda pra minha vida Muda pra minha vida E vem se apertar comigo na cama de solteiro Aqui cabem as suas coisas, nosso amor inteiro Eu não me importo em ceder espaço pra caber nós dois E a cama de casal eu arrumo depois 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 Ver de que mas os dois volumes E a cama de casal eu arrumo depois �f sao eu arrumo depois Pois a coisa é O meu nome é Ou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí